Veja qual é a raça do gato de botas, se ele já existiu de verdade na vida real e muito mais. De muitas formas, a lenda do gato de botas atravessam gerações, devido a tanto sucesso desse personagem felino. Nós trouxemos para você uma raça de gatos que são muito parecidos, eu diria até, semelhantes ao famoso gato de botas. Mas antes peço que você curta e se inscreva no canal agora, para não esquecer. Pronto! Feito isso vamos para o vídeo. Nosso foco é apresentar a você a raça felina real que parece com um personagem de uma narrativa de filme. Se você ficou curioso, assista este vídeo até o final e descubra essa curiosidade. A raça do gato de botas na fantasia e no mundo real. A história do gato de botas. A história de um gato de botas é datada do século XVII e foi escrita pelo autor francês Charles Perrault. No mundo da fantasia, o gato de botas é retratado como um animal de estimação astuto e fiel, que ajudou o seu dono a se casar com uma princesa. Entretanto, assim como qualquer lenda, essa história possui diversas versões espalhadas pelo mundo. Elas variam de acordo com a região e o tempo cronológico em que foram contadas. Porém, não há um tipo específico confirmado nessa história, e isso abre um leque para diversas hipóteses a respeito da raça do gato. Na atualidade, a lenda do gato de botas invadiu as telas do cinema. A série de filmes estadunidenses do personagem Shurek impulsionou a paixão pelo personagem felino. Afinal, ninguém resiste àquela cena do olhar fofíssimo do gato, não é mesmo? Mas você talvez não saiba qual foi a raça de gatos que serviu de inspiração, que serviu de modelo para a criação desse personagem. Pois é. Nesse caso, há cinco relações entre o que se passa na tela e a nossa realidade. Assim, vários gatinhos da raça felina, British Shortair, se parecem com o personagem Gato de Botas. O gato British Shortair, em português significa, gato britânico de pelo curto, é uma raça felina muito comum na região da Grã-Bretanha. No entanto, as suas origens remontam à Roma Antiga. Esse gato possui um corpo robusto, e seu tamanho é de médio a grande porte. A sua cabeça é bastante redonda, dando a impressão de que suas bochechas são bem gordinhas. Isso confere um ar super fofo a esse felino. Em termos de comportamento, ele é um gato super tranquilo e leal ao tutor. Além disso, ele é pouco ativo, sendo mais resistente à prática de atividades físicas, mas é muito inteligente e esperto. Comente abaixo se você acha realmente que o British Shortair tem alguma semelhança com o nosso querido gato de botas. Deixe abaixo a sua opinião. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo.